Renata, o que significa esse ovo da Páscoa do Caribe? Oxente, foi o vizinho que me deu, Rai. Foi o vizinho que te deu? Foi. E qual a intenção dele te dar um ovo da Páscoa? Pronto, agora deu a boba mesmo, só porque tu não dá nada a mular e quer dizer que os de fora não pode dar não, é? Eu que sou teu marido, vivo com tu, dentro de casa, eu não te dei nada, aí ele que é um vizinho só vai te dar um ovo da Páscoa. Ei, ei, bicho bonito, tu tá com inveja, é? Com inveja nada, agora ele quer alguma coisa. Não, eu só dei obrigada a ele, ele acertou, tu sabe que esse daí é o meu chocolate preferido, vício? Acertou, que é o do Caribe, né? O mais gostoso que tem. Com certeza. Após a minha filha. Agora eu penso no vizinho bom, viu? Eu tenho que retribuir, sim, eu tenho que retribuir a gentileza a ele, não é verdade? Retribuir? Lógico, Raizinho, uma mão lava a outra. Retribuir com o quê? Oxente, tá agradecendo. Ah, eu pensei que era outra coisa. Deixa de ser inseto ruim, rapaz, tu não agrada tua mulher ainda, fica se reclamando quando vem hoje de fora. Esse vizinho é muito bondoso, viu? Você não pode se reclamar, não, você não pode.